Nada como as letras do álbum que te tirou da merda Do álbum que você faz pra sair do nada Porque parece que é ali que você injeta toda a autoestima que você nunca teve É ali que você projeta todo o futuro que você gostaria de ter Eu lembro que as minhas primeiras composições Era eu tentando me colocar lá em cima Era a dona, a gloriosa, a dona do império, não sei o quê E eu falava umas coisas assim, tipo Era literalmente projetando e jogando pro universo Mas eu acho que conforme eu vou crescendo, né E tendo que ressignificar o que a glória grupo quer dizer na minha vida Agora, como homem adulto Com, porra, assim, estrutura familiar, mãe, marido E vendo as crianças crescendo, os filhos dos meus primos que são meus irmãos Enfim, se eu puder tentar comunicar qualquer coisa com isso Eu acho que seria ser você mesmo vale muito a pena Eu acho que o que eu defendo antes de mais nada É a expressão, a liberdade de expressão De poder se expressar do jeito que te cabe Porque se a glória não me faz menos Daniel Inclusive eu sinto que me faz muito mais Daniel do que antes Porque agora eu sinto que eu tenho um lugar Tenho uma plataforma pra canalizar tudo que eu acho bonito Interessante, de altíssima qualidade De altíssimo nível Eu tenho muito amor pela cultura feminina Pelo que as mulheres representam pro mundo Pra cultura, pra espiritualidade, por tudo isso E poder ter um trabalho que é uma carta de amor pra todas essas coisas Pô, eu acho que é um puta de um tesão, assim, sabe? Eu acho que poder... Drag me ensina a não me levar tão a sério também, né? É aquilo que eu falei ali atrás Me permite ter essa brincadeira de vestir E tirar essa roupinha do estilo Seja do gênero musical ou do estilo de... De modo que eu quero servir naquele momento Fazer as coisas caminhar juntas ou não